Olá pessoal, aqui é Leonardo da Prado Imóveis e eu venho apresentar para vocês hoje uma belíssima casa, 3 quartos sendo um suíte aqui no Jardim Bonança, em Aparecida de Goiânia, a 10 minutos do Buriti Shopping, a 10 minutos do Açaí Atacadista, da Avenida Rio Verde, muito próximo aqui ao Monte Serrar, faço acesso ao Anel Viário, uma casa belíssima e o melhor, é uma casa para a família inteira, 3 quartos sendo um suíte, quintal espaçoso, praticamente ao lado de um CMEI, a localização é ótima, privilegiada e o preço melhor ainda, se você quiser saber mais sobre esse imóvel, acompanhe, eu vou apresentar para vocês o imóvel e entre em contato conosco, a Prado Imóveis vai ajudar você a realizar o seu sonho.